Chegou o nosso mais novo lançamento, o Rainha Blindada. Mais do que um produto, uma revolução capilar. Ele chegou para facilitar a sua vida e transformar seus cabelos. São 22 benefícios em um único produto e uma fórmula exclusiva. Para você ter cabelos mais fortes, blindados dos danos térmicos e solares, sedosos e incrivelmente hidratados. Que você merece cabelos, que reflete a verdadeira rainha que você é.